Música Fala galera, aqui tá falando, é o Matheus, hoje eu tô com o meu amigo Fala galerinha Eu tenho meu bicho de estimação, que é a pagoda, eu deixarei o pecado de desespero E perdi meus pets, meus óculos, perdi meu clima Mas agora eu comprei esses óculos e vou comprar uma casa em cima de mim Vamos lá, compra a casa, pai? Vamos lá Música 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 Estou aqui já E pronto, um, dois, três Comprei Essa é minha nova casa, pai Caraca, muito grande Vamos ver ela por dentro Ela é gigante Nossa, mais espaço que a casa comum, hein Não, é muito grande, agora que eu tenho que juntar de olho, pode ser para os móveis, né? Ah, os móveis Ah, pai, eu vou decorar ela aqui com os móveis que eu já tenho Eita, isso saiu porque eu tô editando Espera aí que eu já lhe achando Nossa, um sofá coberto aqui, hein? Muito bom esses sofás Seu sofá coberto aqui com os móveis Deixa eu ouvir aqui agora Espera aí que eu vou te chamar já Caraca! Olha o papo de pão de estrelas Não é dinheiro, hein? Como é isso? Eu já vou procurar aqui, se me dá Deixa eu ver se eu tenho dinheiro, não é? Se eu já tenho R$5.000 Tá cheio que me voando Ai, eu beijo pra responder com a minha vida E eu já volto Ah, não tem, não tem dinheiro Não tem dinheiro Ah, pelo menos esse chão é padrão Como? Essa casa é muito grande Pode vir Pode vir, pai Já pode entrar Olha você Que não tá aparecendo pra mim Não tá aparecendo pra mim Não tá aparecendo pra mim Pera aí, tá onde? Cadê? Tá onde? Ah, tá na sala Não tem parada Apareceu Apagou, já tá aqui Vamos lá pra sua casa agora? Não tem nada E as coisas comuns lá As coisas comuns Compre a tenedão lá pra você Coitado, né? Com o livro Eu vou trocar meu E aí E aí E aí O que é isso? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto